Bom, bom, fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Zé Santos, canal RDK Pinturas e mais um videozinho bacana pra vocês aí. Mas antes do vídeo começar, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho pra você ficar por dentro, pra aquela notificação chegar pra você aí. Tá vendo isso aqui, ó? Prontinho. Isso aqui é uma textura grafiada. É uma outra parte daquele vídeo que a gente fez a parede inteira. Mas pro vídeo não ficar muito grande, eu resolvi filmar só aquele cantinho ali e mostrar pra você aqui no canal como se faz esse cantinho aqui com a desempenadeira sem deixar cair. Vocês vão ver bem devagarzinho aí. Acompanhe o vídeo. Vamos pro vídeo, galera? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, um forte abraço, dando abençoe e até o próximo vídeo. Fui!